Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Temóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o quociente da divisão de 10 por 6. Antes da gente continuar, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Galera, 10 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, e 6 é o divisor, isso significa que faremos a divisão em 6 partes iguais. A gente deve conhecer muito bem a tabuada do nosso divisor, neste caso a tabuada do 6. Então vamos lá, 0 vezes 6 é 0, porque nem uma vez 6. Uma vez 6 já dá 6, né? 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 6 dá 18, 4 vezes 6 dá 24, 5 vezes 6 dá 30, 6 vezes 6 dá 36, 7 vezes 6 dá 42, 8 vezes 6 dá 48. E 9 vezes 6 dá 54. A gente começa olhando para esse algarismo 1, como 1 é menor do que 6, a gente ainda não começa. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 10, aqui já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 6 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Professor, vai ser o 1, porque 2 vezes 6 já passa, exatamente. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 6 é 6, escrevo 6 abaixo do 10 e realizo uma subtração. 10 tira 6, quanto que dá? Professor, 10 tira 6, fica 4. Até porque 6 mais 4 é 10. Veja, 6, 7, 8, 9, 10. 6 mais 4 é 10, então 10 tira 6, fica 4. Depois de uma subtração, professor, devo baixar o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para eu baixar. Dessa vez, vamos continuar. O que eu faço para continuar? Coloco a vírgula e baixo quem? O 0. Forma-se o número 40, professor. Então, responda a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 6 dá um produto mais próximo de 40 sem passar? Eu olho para a tabuada, professor, e vejo que vai ser o 6, porque 6 vezes 6 dá 36, 7 vezes 6 dá 42, que já passa, não pode passar. Então, eu fico com 6 no quociente. 6 vezes 6 é 36, escrevo bem aqui abaixo do 40 e realizo uma subtração muito fácil. 40 tira 36, dá 4. Até porque 36 mais 4 dá 40. Veja, 36, 37, 38, 39, 40. 36 mais 4 dá 40. Depois de uma subtração, professor, eu devo baixar um algarismo. Como eu já coloquei a vírgula, como não tem algarismo visível para eu baixar, eu vou baixar o 0. Professor, formou-se o 40 de novo. Então, quem vem para o quociente vai ser o 6 de novo, porque 6 vezes 6 é 36, escrevo bem aqui. E 40 menos 36, eu passo a subtração, já sei quanto é que dá. Dá 4. Professor, como não tem algarismo visível para eu baixar, eu baixo o 0. Forma-se o 40 de novo. Então, quem vem para o quociente é o 6 de novo, porque 6 vezes 6 é 36. E 40 menos 36, professor, vai sobrar 4 de novo, professor. Professor, eu vou baixar o 0 de novo, vou continuar com isso para sempre. Então, você já percebeu que temos aqui uma dízima periódica. Se você colocar na calculadora 10 dividido por 6, você vai ver 1,666666, um monte de 6. Na verdade, existem infinitos algarismos 6 na representação do quociente da divisão de 10 por 6. No quociente exato, você vai representar como 1,666666 infinitos algarismos 6. Isso aqui é uma dízima periódica. Se este vídeo te ajudou, clique em gostei e deixe um comentário com a carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!